E aí, botaram a mesa do DJ lá. E aí, botaram uma que eu tomo, mas é que eu perguntei. Aí eles só deixaram eu subir numa música, só essa música, só essa música. Coisa em Love, a gente subiu e no Formation. Aí eu tava cheio de anel, né? Que agora eu cheio de anel. Aí eu com medo de cair, eu aqui dançando. Aqui. O quê? Vou perder meus anéis de 4 reais cada um. Meu nome é Laíse, mas todo mundo me conhece como Lise, a maioria. Eu tenho 22 anos, moro em Honório Gurgel. E eu sou guia de turismo, então tô sempre trabalhando muito, viajando, que nem louca. E é isso. Eu comecei a dançar desde que eu me entendo por gente. Acho que todo mundo passou pela era do Videotrex. E eu dançava hip-hop. E no Videotrex vinha Beyoncé. Então eu sempre gostei da Beyoncé. Desde o Videotrex. É época de Crazy in Love. Não peguei a época de Destiny's Child. E eu dançava com as minhas primas, com a minha família, em casa. E sempre gostei de imitar. Não só a Beyoncé, mas tipo, os cantores em si, Chris Brown. Tudo que eu vinha dança, eu copiava o clipe. Só que a Beyoncé, eu sempre me identifiquei mais e tal. Gostava e passei a imitar os trejeitos dela. Eu pensei em fazer cover, mas eu não sabia que existia cover, que ganhava dinheiro, que se apresentava. Eu não sabia de nada disso. E sempre deixei esse sonho guardado comigo. E continuei seguindo a dança, porque é uma carreira que eu quero seguir. E aí apareceu a Keila, que é uma amiga minha, que é do meu grupo, que é a minha Kimi. E aí ela que veio comentar de um concurso. Aí eu vi que tinha uma categoria cover. Aí eu falei, pô, cover? Eu vou fazer cover da Beyoncé? Aí eu vou embora. E aí a gente começou, montou um grupo, comecei com duas só. E aos poucos foi crescendo, entra a gente, sai gente. E foi continuando. E o meu amor pela Beyoncé, sim, foi crescendo cada vez mais. Conforme eu fui conhecendo mais ainda o trabalho dela, a vida pessoal, profissional, eu fui me tornando realmente uma fã do trabalho dela, dela como pessoa. E hoje ela é o amor da minha vida. E também a dança é uma coisa que eu amo fazer. Então eu tenho tudo numa coisa só, que é o cover de uma artista que eu amo. E fazendo uma coisa que eu amo fazer, que é a dança. É muito difícil pra mim arrumar gente compromissada e tal, comprometida, porque a gente não tem muito, a gente não tem remuneração. É um show ou outro que a gente consegue encaixer. Muito difícil. Ou então é só a passagem, ou é só a alimentação. A maioria dos shows que a gente faz é de coração, né? A gente não ganha nada pra fazer. Então é muito difícil alguém aceitar participar de um grupo, principalmente quem realmente é da área da dança, quem trabalha como profissional, como dançarino. Muitos não querem aceitar participar de um grupo que não vai ganhar nada. Eles vão estar perdendo tempo, né? Podendo estar trabalhando com outras pessoas. E a gente também tem muita dificuldade de horário, de assimilar um horário com outro. Por isso que a gente faz uma divisão. Duas ensaiam em tal lugar, duas ensaiam em tal lugar, tal dia. E outras duas ensaiam... Já teve um show que a gente fez que a gente não ensaiou uma vez com todo mundo. Não ensaiou. Não teve um... O único dia que estava... O grupo inteiro foi no dia do show. Porque nunca tinha tempo, sempre faltava um. Então é complicado, mas vale a pena, porque o que a gente não ganha em dinheiro, a gente ganha no prazer de estar dançando, de estar juntos, de estar representando a Avianza. É, sempre tem críticas, né? É, construtivas, algumas construtivas, algumas não tão construtivas assim. Acho que todo mundo passa por isso. E eu sou muito assim... As construtivas eu absorvo mesmo. Eu gosto. Eu sou uma pessoa que eu gosto, que a pessoa chega e fala, olha só, você não foi boa nisso aqui. Eu gosto porque eu melhoro, entendeu? Eu não gosto que a pessoa chegue e, tipo, fale, ah, você é horrível, você é uma péssima curva. Acho que ninguém gosta de ouvir isso. Mas eu gosto de críticas construtivas. E eu sempre falo com elas, gente, em relação, se alguém falar alguma coisa pra vocês, absorve o que é bom. E ignora o que for ruim, o que não dá pra tirar nada de proveito. E elas são todas de boas. Elas ficam tranquilas. Elas não são de bater boca, de reclamar, de fazer discussão em rede social. Nada dessas coisas a gente não tem esse costume. Então a gente dá muito... A gente se dá bem com as críticas. A gente se dá bem com as críticas. A Keyla, mais uma vez, ela já participava do Rioncê, ela já frequentava. Inclusive, ó, briguem com elas, porque ela nunca falou do Rioncê pra mim. Falo logo. E aí, ela foi, quando falou do concurso, que ela foi comentar do Rioncê. Eu participei de um concurso, que foi o primeiro. E nesse primeiro concurso, eu conheci a Flávia. A Flávia veio falar comigo. E ela que realmente me apresentou o Rioncê. E a gente participou, já foram duas, né? Duas apresentações. E, assim, é muito bom. Eu sempre falei pra elas do prazer, que é você se apresentar pro público BeHive. Porque eles sabem o que você tá fazendo, eles entendem. E, assim, a vibe é muito boa. Eles interagem e tal. Então, eu gosto muito de me apresentar pro público BeHive. É outro clima, tá, vibe? Cada um sabe quem é do lado de quem. Não, porque quando eu sou uma das duas, vai que... Fala, eu também troquei. Fala, vai tá eu, Keila e Catiane. A Paula atrás de mim. Tai, Vi de ponta, Cris e Mayara de ponta. Cris pra lá. Cris pra lá. Pronto. Oi, gente. Meu nome é Vitória. Eu entrei pro Beyoncé tem um mês. O Gabriel Laurindo, que é um amigo em comum entre eu e a Lívia, a nossa Beyoncé, que me chamou. E eu não pude recusar. Eu acho que ninguém consegue recusar uma chance dessa. Porque é um sonho, né? Pra todo mundo. Pra todo mundo que dança. É, dançar é um ser um dia. Ainda mais pra quem gosta. E é um privilégio. Não tem outra palavra. É... Minha experiência com a Lise. Nossa. Ela é muito... É muito difícil falar da Lise. Gente, eu não... Pera aí. Gente, tô magoada. Não, eu tô caçando a palavra. Especial, legal. Não. Ou é pro lado ruim. Fala. Acolhedora. Ai, que bom. A minha experiência com a Lise foi ótima. Ela, desde o primeiro momento, ela acolheu muito bem a todas nós. Eu e mais uma dançarina que entramos tem tão pouco tempo, né? E eu tô adorando. E... Não imagino fazer outra coisa. Um abraço. Olá, gente. Meu nome é Paula. Tenho 22 anos. Eu faço parte do Yonce há pouco tempo também. Entrei. Tem meses. Mas, assim, a minha experiência também... Não tenho tanto. Eu já dançava charme, hip hop. Já fiz outras coisas. Só que sempre quis dançar Beyoncé. E agora eu tenho essa oportunidade de participar desse evento que é onde amostra todos os cover. E eu tô fazendo parte desse grupo de cover. Então, estou amando essa oportunidade. Eu espero que dê tudo certo. Mas, sim. A minha experiência com a Lise. A gente já participou de alguns eventos de dança. E ela também dançava em charme. E... Assim, ela é acolhedora. É legal. Assim... Não, eu tô brincando. Ela é uma pessoa que ajuda muita gente. Por mais que a gente não queira falar, mas ela é uma gente finíssima. E eu peço muito a Deus que ela continue assim. E a gente cresça cada vez mais. Me pula? Sim. Olha lá, hein. Oi, gente. Meu nome é Catiane. Então, eu faço parte do grupo mais ou menos nove meses. E eu conheço a Lise através de uma amiga nossa que é da igreja. Da época que ela era da igreja e tal. E foi por ali que a gente começou a ter uma amizade. Aí ela resolveu me chamar pra dançar com ela. Pelo fato de eu já ter dançado com a amiga dela e tal. E... Poxa. Eu não ia com a cara dela. Vou te falar, sabe? Não ia. Não ia. Mas depois que eu conheci ela, foi totalmente diferente do que eu imaginava. Ela é um amorzinho. Ela é minha amiga. Agora é minha conselheira. É uma das minhas melhores amigas. E... Tá sendo muito bom essa oportunidade de dançar com ela. De ter conhecido ela melhor. E... Tudo maravilhoso. E tô ansiosa por mais um rioncê pra dançar muito. Vários clãs. Eu adoro. E é isso, gente. Oi, gente. Meu nome é Keyla. Eu comecei com o grupo Beyoncé junto com ela. E, assim, no início foi bem estranho que eu pensei, ah, Beyoncé? A gente não parece com ela. Eu não pareço nada com a Kim. Não pareço nada com a Ashley. Mas, assim, foi... A gente começou e seguiu muito bem. A gente agora já faz um ano do grupo. E só trouxe coisas boas pra gente. Fizemos várias apresentações, vários eventos. eventos ótimos. O rioncê, principalmente. Foi graças a ele que a gente começou o grupo. Que foi a Flávia que ela postou sobre o concurso. Então, daí que a gente começou o grupo. E, assim, a experiência com a Lizzy é ótima. Eu venho aprendendo muito com ela. Venho aprendendo muito com os dançadinhos que vão entrando no grupo. É uma interação ótima. A gente aprende junto. E, assim, a gente torna como uma família. Então, é uma experiência muito ótima fazer parte desse grupo. A gente vai chorar. Não sei nem o que dizer. Oi, gente. Eu sou a Cris. Eu tô no grupo. Faço ideia de quanto tempo. Quanto tempo, gente? Ah, uns 5 meses. 5 meses. É isso aí. Eu sou a mais velha. Eu tenho 30 anos. E também entrei por causa do Laurindo, né? Que ele é meu primo. É o Jay-Z de geral. Todos os dias eu conheço ele. Assim como o Jay-Z. E é isso. Ele me indicou pra Lidy. Lidy tava desesperada. Sempre tô. Ela é, assim, calma. Ela é bem legal. Assim, é louca. Eu adoro essa mana. Mas quando vai chegando, assim, perto da apresentação, ela se transforma. Gente, todo mundo aqui vira bicho. Mas, sei lá. É legal. Eu acho que é bom isso, né? Você deixa todo mundo animado ou brilhante. Muito animado, eu acho. E é isso. Um abraço, coletivo. Dê. Ai, que fofa. Amiga, vem aqui. Fala pra gente da sua performance babado, que foi, nossa, surpreendente. E aí? Estamos muito satisfeitas. Foi o que a gente ensaiou, foi tudo que a gente sempre quis fazer. E obrigada a todos. Estamos muito felizes. E vem cá, teve uma coisa super diferente na sua apresentação, que me deixou toda arrepiada. Eu acredito que todo mundo que viu também me diz assim, você colocou tudo o que você queria falar pra fora nessa apresentação? No caso, a gente se calou muito. A gente sempre está sujeito às críticas. E eu aceito muito bem as críticas. Só que tudo é a forma que a pessoa fala. Como a pessoa foi muito baixa falando com a gente, a gente não quis descer o nível e preferimos responder no palco. É isso aí. Aceita! Aceita! Aceita, tá, gente? Obrigada, Thalise. Maravilhosa performance. Beijo. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau.